Alô, Rafa família! Aqui quem fala é Rafa Soto, sou músico, compositor, locutor, beleza? E eu tô aqui pra parabenizar a Ritmo e Melodia pelos 20 anos, certo? A Ritmo e Melodia que faz diversas entrevistas aí com os mais diversos músicos, os mais diversos gêneros, há 20 anos no mercado entrevistando aí, gerando conteúdo de forma biográfica. Inclusive eu utilizo muito a entrevista que eu mandei aí pro Antônio Carlos, grande amigo, como recurso, como material de marketing, como biografia mesmo, né? Pra galera que quer conhecer meu trabalho, então só posso parabenizar, agradecer a parceria, o espaço cedido e desejo vida longa aí, certo? Tanto pro Antônio Carlos quanto pra Ritmo e Melodia que continuem nos alegrando cada vez mais com esses belíssimos registros biográficos aí dentro do cenário musical, tá bom? Um forte abraço, eu sou o Rafa Soto e vocês vão encontrar minhas músicas também nas plataformas digitais, redes sociais e por aí vai, beleza? Tamo junto família, gratidão!